Olá a todos, o vídeo de hoje é um tutorial num look de passagem de ano e é o look que eu estou a usar, que é um look super simples com um lado de um nude mas com os olhos cheios de glitter e de purpurinas meio holográficas este glitter é fabuloso, é tipo prateado mas às vezes reflete azul, outras vezes reflete rosto, outras vezes reflete amarelo outras vezes reflete cor de rosa, é tipo holográfico, completamente reflete todas as cores e mais algumas dependendo de como a luz bate e eu achei que era perfeito para esta altura do ano em que se goste de usar assim coisas mais chamativas, mais brilhantes, mais refletivas e portanto o look de hoje é este e por isso vamos começar Ora bem, como este look tem muitas purpurinas, nós vamos começar já pelos olhos vamos fazer a cara depois porque como temos glitter e o glitter tem tendência sempre a cair para a cara convém primeiro fazer os olhos neste tipo de logos que é para depois podermos limpar todas as purpurinas que iram na cara sem ter que estragar a nossa base vamos começar pelos olhos, que é uma coisa que eu raramente faço, mas nestes looks é melhor jogar pelo secur vou começar por pôr primer nas minhas pálpebras, primer de sempre mesmo com looks destes, mesmo que eu ponha uma cola de glitter eu gosto de usar sempre o primer porque senão as minhas alas vão ao de cima, portanto é o mesmo de sempre na área de cima do escuro faz shadow base, eu vou fixar com um bocadinho de quatro jogos de cima vou pegar a minha palette de sombras da Makeup Keep e vou misturar, eu quero um tom mais pó rosado mas não quero totalmente rosa portanto eu vou misturar este rosa que é o cupcake com este castanho aqui que é o latte exatamente, vou misturá-los mas vou pôr mais no cor rosado que o latte porque eu quero um castanho mais pó rosado e vou aplicar na minha arcada e antes de passar para o glitter vamos aplicar uma sombra base para que os bocados que não tenham glitter não tenham sem nada por baixo, portanto eu vou aplicar, como uma glitter é tipo prateado eu vou aplicar uma sombra prateada por baixo, vou aplicar esta aqui da Makeup Keep que é o tom Mercury, tem um bocadinho de glitter também, vou aplicar em toda a pálpebra não é suposto isto ser o star of the show, é suposto ser só um género de um backup caso haja um bocado sem glitter e não fica estranho sem nada por baixo vou aplicar em toda a pálpebra agora vem a parte fácil podem usar ou uma cola de purpurinas eu vou usar esta da Elf mas podem usar, a Too Faced tem uma também muito boa e a NYX, a NYX tem uma também ótima e a Cefra acho que também tem ou podem só usar, eu já fiz um look também com glitter e não usei cola, podem usar fixe plus molhar o pincel com fixe plus e aplicar ele vai aderir ao olho, não tem problema nenhum podem não usar cola, eu acho que até gosto mais de usar fixe plus depende, pronto vou utilizar um bocadinho nesta cola da Elf e vou aplicar na zona onde vou aplicar o glitter que é basicamente na pálpebra onde eu apliquei este prateado ok, e agora vou pegar no glitter que é da NYX que é lindo este glitter este glitter é tudo é basicamente um glitter prateado holográfico que tem, reflete todas as cores e mais algumas da Arquíria chama-se Face and Body Glitter da NYX e é no tom 06 e é lindo e eu vou basicamente colá-lo ao sítio onde pux a cola ok, depois quando sentirem que já está seco é só irem com um pincel limpo aqui à arcada porque há tendência de alguns pedaços de glitter irem parar à arcada e não é isso que nós queremos nós queremos a cor de rosa só isto eu uso a cor de rosa mas como o glitter é holográfico vocês podem pôr qualquer cor porque ele reflete, tipo, todas as cores conforme a luz bate eu vejo reflexos rosas, reflexos azuis, reflexos amarelos isto basicamente é um glitter que reflete todas as cores e portanto qualquer cor na arcada eu acho que funciona excepto castanho-castanho quando experimentei este look pela primeira vez fiz com castanho ficou um bocado estranho mas acho que qualquer cor serve na arcada desde que haja qualquer coisa ali que é para não ser glitter e de repente não ter nada entretanto voltei a usar o pincel de rosa e estou a aplicar um bocadinho mais estou a tirar os pedaços de glitter que não quero lá vou fazer o mesmo deste ponto ok, o que eu vou fazer? agora como tenho propelinhas por toda a cara vou com um bocadinho de água micelar em óleo eu sinto que em óleo faz com que as purpurinas agarrem melhor se for só água micelar não agarra tão bem estas aqui em óleo agarrem melhor eu vou passar nas zonas de cara onde eu tenho purpurinas basicamente agora que isto está com um aspecto mega estranho vou fazer a minha cara num instantinho vou já dizer-vos que vou aplicar a L'Oreal Infallible porque é uma base que eu sei que me dura muito tempo porque me dura a noite toda e não tenho que me chatear e portanto para uma noite de passagem de ano é mesmo isso que a gente quer a gente não se quer chatear com nada fala por mim portanto eu vou aplicar a base ok agora como corretor vou usar o meu Naked Skin da Urban Decay estou esqualida, meu deus vou aplicar debaixo da zona dos olhos e depois vou fixar com uma botão gelucida da L'Or Mercier e aí de com bronzer vou usar o que estou a usar como espelho o meu Naked Skin da Urban Decay é o Menard Laguna Bronzer num olho assim mais forte podem exagerar um bocadinho mais no resto da cara não muito, calma calma, senão palhaços rápido mas podem modelar um bocadinho mais a cara podem bronzear um bocadinho mais porque a tensão está nos olhos e assim equilibra também as coisas porque se os olhos estão muito chabéme e a cara está tipo nude sem nada fica um bocado desequilibrado é mais superdível ok com o blush vou aplicar este da H&M que é aquele blush que nunca parece que temos blush quando queremos um blush que faz passar despercebida as nossas bochechas mas queremos ter lá alguma vida este blush é ótimo é o Tom Apricot é tipo... é mesmo como se não tivéssemos blush basicamente por fim, como iluminador vou utilizar o meu Albatross The Nars que eu sinto que por ser um blush mais pós branco e rissado dourado fica muito bem com este look antes de eu acabar os olhos e fazer os lábios vou só fazer as minhas trancelhas e eu ando a experimentar este Anastasia Dick Brow Pomade agora por fim, para terminar os olhos vou fazer a parte de baixo vou pegar outra vez naquelas cores da arcada o rosa mate e o castanho mate e com um pincel de precisão vou desbater essas duas cores na linha das costanas inferior e por fim em baixo vou pegar um bocadinho de preto só um bocadinho e vou aplicar bem junto à raiz das costanas só no canto extremo para dar um bocadinho de definição ok, agora parece que estou ainda mais louca vou aplicar um monte de rímel e o que vai pôr este look todo junto é aplicar pestanas fósseis porque é passagem done se nós não aplicamos pestanas fósseis não é passagem done quantas? essa é a minha pergunta vou aplicar estas de Red Cherry que são as DW eu gosto muito estas tem um ar assim meio wispy e vou colocá-las com a cola duo branca que não é a minha favorita na verdade é preta mas no momento tenho a branca e é branca e pelo lugar e acreditem pôr pestanas com um look destes é de toda a diferença claro que podem ficar meia hora a pôr 30 mil camadas de rímel de pestanas mas sinceramente eu acho que umas pestaninhas falsas dão aqui logo outra cena ao olho ok por fim para acabar este look eu acho que tem que ser mesmo um batom nudo porque estes olhos já são tão fortes e eu acho que a camera nem sequer está a fazer justiça ao glitter destes olhos estes olhos são tipo a cena mais holográfica e gira possível da vida basicamente como estes olhos já são tão chamativos eu acho que tem que ser mesmo um nudo nos lábios e eu fiz uma combinação quando experimentei este look que eu gostei muito se era um bocado desnecessária pronto a mistura que eu fiz foi aplicar primeiro este mais escuro que é o MAC Viva Glam 2 depois puse este mais claro mais no centro para ficar mais claro porque eu não queria tão claro porque estes nudos assim tão claros sozinhos em mim ficam um bocado estranhos portanto o que eu fiz foi misturar os dois porque eu não achei que eu queria uma coisa mais clara do texto e pronto é este look eu acho que é super simples de fazer o lábio super nudo a pele é o básico e nos olhos é super fácil é só aplicar uma sombra na arcada cola ou fixe plus e pôr o glitter e se o glitter for assim pode ser qualquer cor mas se for assim já bastante chamativo e bastante shabam como este que já é mega holográfico fica logo espetacular depois põe-nos umas pestanas falsas por cima e tal look completamente feito parece que tivemos imenso trabalho e na verdade é super fácil espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo